Olha aí gente, não sou responsabilista por nada Qualquer semeiança é mera coincidência Quer eu e me puxo, visse? Vou contar uma história do meu célebre nordeste Acredite quem quiser, o bom lá é o papeste E começa por aqui, o que eu vou lhes contar Tá aí o nezinho do jegue para me afiançar Para me afiançar A chegada desse herói, ó dia, desço por pira Deu rebola isso no povo, preocupação nos tira Minha mãe de oitenta mortes, só aprendeu a tirar Foi de pontaria boa, só mirava no oial Só mirava no oial O prefeito aliasmente que saiu do magistério Só pensava inaugurar o seu novo cemitério Escorregavam da morte como baba de quiabo O prefeito resolveu Manda chama Zé Cadiabo Manda chama Zé Cadiabo Zé Cadiabo foi chegando com pose de lampião Odorito deu uma festa para comemoração E chamou o cabra macho, começou filosofar Que quem já matou oitenta, mais um deu nem vai ligar Mais um deu nem vai ligar Zé Cadiabo, dono dente, caçou um ser o geão E pediu a pá de inciso que lhe desse proteção Odorito espertamente deu para desconfiar Que tava faltando homem no homem que foi buscá-lo Ai, 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 no homem que foi buscá-lo Odorito aliásmente chama Zé pra conversar E lhe disse, bate um, só umzinho apenas mente E não fique aperreado, nessa terra tô mandando Deixemos considerando, vamos entrar nos finalmente Ai, 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 vamos entrar nos finalmente Zé Cadiabo já cansado de desinterar a família Começou a estudar pra ser potético um dia E todo enfatiotado começou a desfilar Era o Taciso Meira, era o galã do lugar Ai, ai, é o galã do lugar Quem me contou essa história me deu como terminada Mas o autor da novela pode dar uma mudada Mas é que aquela diabo não zelou pelo seu nome Até seu de seu gadinho, borboletista bancó Ai, ai, hum, borboletista bancó Zé Cadiabo até agora tá carecendo socorro Odorito bem amado tá no mato sem cachorro Eu aqui sabidamente deixo fina pra depois Pode ficar sossegado Conto no volume dois Ai, ai, hum, conto no volume dois Ai, ai, hum, conto no volume dois Ai, ai, hum Ai, hum, conto o volume dois Ai, ai, hum, conto no volume dois